Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Slink. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer um reparo aqui num cabo. Esse cabo aqui ele se rompeu e é o cabo aí do nosso colaborador aí, Matheus. Ele quer muito usar esse cabo aqui, não sei porquê, né? Mas ele disse que esse cabo aqui é um cabo muito bom, que ele gostou sempre de usar. Eu vou mostrar como fazer o reparo aqui. Você quer fazer aí num cabo desse jeito assim, um cabo de celular, um cabo USB ou qualquer outro cabo que for, né? Aqui ele trabalha com quatro vias, né? Então, um cabo USB aí e eu preciso fazer a junção desses aqui. Ele tem as cores aqui tudo certinho e eu preciso soldar cada um deles corretamente. Então, eu tenho aqui uns termos retráteis que são vários pecinhas assim, ó, que eu posso usar. Eu comprei um kitzinho, né? Só que eu não tenho branco, então eu vou precisar primeiramente aqui de um para finalizar toda a parte aqui, né? Quando eu finalizar, ó. Então, vou pegar esse daqui. Para fazer o acabamento, né? Eu vou colocar dois. Às vezes pode ser necessário, dependendo do tamanho da conexão que a gente fizer, né? Mas se não for necessário, eu arranco. Não tem problema nenhum. Para cada um que eu colocar aqui, eu vou usar também um termo retráteis pequeno. Então, eu vou pegar aqui. Acredito que esse amarelinho vai dar. Eu não preciso usar necessariamente todo esse tamanho aqui, né? Eu vou pegar aqui um pedaço suficiente para que só cubra a solda, né? Aí, ó. Então, o ferro de solda já está aquecido aqui. Vou cortar a ponta. A ponta já está tudo ruim aqui, né? E agora, eu vou retirar aqui um pouco de cabo. Com muito cuidado, se retira aqui. Ficou aqui os quatro cabos, ó. Perceba que aqui eu tenho dois branquinhos, só que um deles é mais grosso e outro mais fino. Então, vai dar para a gente diferenciar, né? Beleza, ó. Tamanho do cabo que eu tenho aqui é o suficiente para eu colocar o termo retráteis aqui dentro, ó. Agora, eu vou retirar aqui a pontinha deles, ó. Bem pouquinho. É só o suficiente para eu colocar a solda ali, né? Aqui a mesma coisa. Beleza. Agora, na ponta aqui, você vai ver que ela... Às vezes, ela dá um... O fio aqui, ele se abre, né? Aí, você vem aqui e dá uma giradinha, assim. Para ele ficar bem certinho. Beleza. Agora, aqui, com o ferro de solda, eu vou pegar na pontinha aqui deles e vou colocar um pouco de solda em cada um deles. Agora, uma parte importante é você identificar cada fio aqui corretamente, né? Para não soldar aí errado e também seguindo aqui a posição do fio, né? Então, por exemplo, para não deixar tudo torcido, eu posso seguir aqui conforme ele está vindo. Olha, ele vem quatro fios e está os quatro aqui no alinhado, ó. Aqui também, ó. Então, ele vai ficar assim. Aqui, vão aplicar em cada um deles, ó. Junto eles. Conecta, dá uma puxadinha assim, vê se não está soltando. Beleza. Eu vou unir cada um deles aqui. Eu vou mostrar melhor. Então, veja como que ele ficou, ó. Um juntinho com o outro, ó. Alinhado. Beleza? Não ficou aquelas coisas bonitas, ó. Mas é o suficiente para prender, ó. Então, posso colocar agora aqui o termo retrato em cima. Ficou em cima de cada um deles. Faço um pouco de fogo aqui. Aqui ele dá uma encolhida no termo retrato. Ajusta aqui certinho. A ideia é que ele fique em cima da solda, né? Para proteger ela. Beleza? Então, ficou aqui juntinho. Se eu colocasse um aqui, não ia dar muito bem aqui a distância, ó. Então, vou pegar dois aqui. Agora, vou puxar o outro aqui. Então, bom ter colocado dois aqui por causa da distância que eu fiz, né? Aí, o cabinho está ok. Dependendo dos casos, você pode até, quando fez aqui o cabo, colocar um pouquinho de cola quente dentro, né? Para se fixar bem ele. E depois, colocar esse termo retrato por cima, né? Para proteger aí mais o cabo, né? A princípio aqui já está pronto. Vamos agora para o teste final, né? Conectar na tomada ali para mim. Vamos testar, então. Conectado na tomada. Está aqui sem carregar, né? Aí, ó. Carregando com sucesso. Não liga para a foto aqui, né? Está certinho. Então, funcionou. Então, é isso aí, pessoal. Está pronto aí o procedimento. Espero que vocês gostem, que vocês consigam fazer. Se gostou, já deixa aquele like para nós aí. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. O que você deixou com o Ramon esses dias para ele arrumar para você? Um cabo de carregador que eu acho que ele nunca vai arrumar na vida. É? Então, eu vou te entregar e daí você testa. Fala louco. Melhor do que ver. Vamos testar. Nossa, que diferente. Está totalmente diferente do que era. Desde pegar no cabo ao... Aqui, aqui, aqui. Aqui. Vamos testar. Vamos ver. Está carregando. Boa. Muito obrigado, Ramon. Agora você pode ficar com o cabo, mas a fonte ali você devolve, porque é do estúdio. Ah, a fonte do estúdio.